A partir de agora seja bem-vindo ao show mais fenomenal do Brasil, o show que você esperava chegou. Uma explosão de energia. A fenomenal chegou. Márcia Felipe. Márcia Felipe. Olha onde a gente chegou. Em meio a tantas dificuldades, a gente nunca se deixou. Foi dura a nossa realidade, mas a gente enfrentou. Imagina a cara de quem duvidou. Foram tantas vidas jogadas, nem você nem eu tropeçou. Sentimento à prova de bala, segue vindo nosso amor por você. Eu voltaria no passado pra viver de novo. Com você. O tempo passa, mas não passa essa vontade de te amar em novo. Por você. Com você. Uma só vida do seu lado é você. Com você. Eu voltaria no passado pra viver de novo. Com você. Com você. O tempo passa, mas não passa essa vontade de te amar em dobro. Com você. Com você. Uma só vida do seu lado. Joga a mão em cima e faz o coração pra Márcia Felipe. Alivio. E anda uma boa de Santa Terezinha. Foram tantas vidas jogadas, nem você nem eu tropeçou. Sentimento à prova de bala, joga a mão em cima, joga a mão em cima, canta! Eu voltaria no passado pra viver de novo O tempo passa, mas não passa essa vontade de te amar em dobro Por você, com você Uma salvida do seu lado é você Por você, eu voltaria no passado pra viver de novo O tempo passa, mas não passa essa vontade de te amar em dobro Por você, com você Uma salvida do seu lado é você Aí me assa uma boa de Santa Teresinha Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Oh, pega a mão Para, joga Quem aprendeu uma dança que é bom demais Vai envolver só na batida do papai E tem que tudo quando solta o bate não E tem que rasgar Vai encarar E vai descendo Sobe, sobe E vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada jogando a papai Toca a coreia Sacode o médico E que rasga a porra desse grave E vai descendo Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe E vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Olha Sobe, sobe Estamos à festa aqui de Santa Teresinha Meu prefeito Nelson Lustosa Alô meu bis, Nadar Vai, Nadar E quem gostou, joga a mão em cima e casa comigo Aí meu vagabuco, joga a mão, joga a mão, joga a mão Ei, aqui ó pro teu, ei Tô vivendo e outra vez Fazendo o que eu não fiz Eu que tava amando e ele vem aí Se errar é humano, fora culpa em mim A estratégia diz que só tá descontando Eu que tava amando e ele vem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, fora culpa em mim A estratégia diz que só tá descontando E quem vai estragar meu de Mudar de casa, troquei de celular Notou comigo de vontade de voltar Cadê a turma que tá solteira e tá feliz? Joga! Joga! Tô vivendo e outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Ei, aqui ó pro meu ex Tô vivendo e outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Sou eu que tava amando e ele vem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, fora culpa em mim A estratégia diz que só tá descontando Sou eu que tava amando e ele vem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano, fora culpa em mim A estratégia diz que só tá descontando E quem vai estragar meu de Mudar de casa, troquei de celular Notou comigo de vontade de voltar E a turma boa do pé da buco Joga em silêncio Tô vivendo e outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Ei, aqui ó pro meu ex Tô livre e outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre quis Cadê minha turma da bagaceira? Tira o pé de chama aí, joga, joga! É nave na barra do jeito que eu sempre quis Fazendo o shampoo, lemo que eu sempre quis Agora é uma vez Eu tô me vendo Aí, quem é da bagaceira? Joga aí em cima! Ela é da bagaceira E a gente bonita é gostosa e sobeira Ela é da bagaceira E a gente bonita é gostosa e sobeira Alô, meu amigo da bagaceira Que alegria dá de comer Você é milita E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida Que é só um mar E é pouco tempo O tempo é curto Eu tô me vendo Bebendo, comendo, fazendo Às vezes vacilando Eu tô me vendo Prepara Tira o pé no chão, joga em cima Joga! Ela é da bagaceira E a gente bonita é gostosa e sobeira Ela é da bagaceira E a gente bonita é gostosa e sobeira Ela é da bagaceira E a gente bonita é gostosa e sobeira Ela é da bagaceira Ela é da bagaceira E a gente bonita é gostosa e sobeira Alô, Alô, Alisson do Post Alô, Alisson do Post Que gostou faz barulho aí Alô, Alisson do Post É sério que voltou a me ligar Voltar pra quem se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Esse meu mundo dobro voltava em você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente perder o sono Lembra da gente Joga a mão em cima pro lado e pro outro Canta Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando, não se soa Se quer saber, já tô amando, não se soa Se quer saber, já tô amando, não se soa Se quer saber nem beijo mais na gente Passe a Felipe Me deixa eu entender É sério que voltou a me ligar É sério que querendo voltar Voltar pra quem se não vai dar em nada Deixa eu te dizer Nesse meu mundo dobro não cabe você Se quer voltar vai ficar querendo Chorando, sofrendo Tá carente perder o sono Lembra da gente Da gente Da gente Da gente Quem tá solteiro e tá feliz Joga a mão em cima e canta Se você quer saber A minha vida agora tá de boa Se quer saber, já tô amando, não se soa Se quer saber nem beijo mais na gente Quero saber Cadê a turma da excelência? Cadê a turma da putariazinha, tá aí? Se não tá no chão, não pega muito Sai, 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 sai Joga, joga Joga Ação de querido Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Tu quer, tu quer, eu saber Mas eu quero Cachorrada Nada contra A certinha Chama Chama Quer namorar comigo? Tá de balançada Eu sou da putaria Tu, 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 tu quer casamento Mas eu quero Cachorrada Nada contra A certinha Chama Chama É só botada Nas cachorras Botada Nas carinhentas Nas putas Nas putas Nas putarias Vinha É só botada Nas cachorras Botada Nas carinhentas Nas putas As putas As putarias Vinha É só botada Nas cachorras Botada Nas chapa Dias É só botada Nas putas Putas As putarias Vinha É só botada Nas cachorras Botada Nas chapa Dias As putas Puta Puta As putarias Dias Toma da Prefeitura Municipal De Santa Tereziã No Pernambu A CELF LIBER A CELF LIBER A CELF LIBER Quer namorar Comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Tu quer casamento Mas eu quero cachorras Nada contra Ai certinha Mas eu gosto Mas eu gosto É das erradas Só botada Nas cachorras Botada Nas chapa Dias Só botada Nas cachorras Botada Nas chapa Dias Só botada Nas cachorras Nome do meu prefeito Nós estamos em Santa Terezinha No Pernambuco Atenção pernambucanos de Santa Terezinha Joga a mão em cima E bate na palma Vamos aí Bora Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Agora ganha Agora ganha Acabou a brincadeira Agora ganha Acabou a brincadeira E o dia Não fui um Nem dois Fui sempre Sem por cento Só você Não conseguia ver Vou apagar Nossas fotos Mas eu sei Na minha vida Posso ir Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Agora ganha Acabou Nascer de correr Atrás De quem não me merece De quem não me merece De quem não me merece E desaparece Descer de correr Porra galera que tá se encomendo Alô Alisson do Flores Alô Graxão, Alô Graxão Se tu não quer Que gostou faz muito barulher Cadê minha turma apaixonada, disse a Terezinha Cadê minha turma apaixonada Seu Felipe Vamos falar de amor Fui esquecido, sinto que tudo acabou Nada difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre me lembrarem Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o nome Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender E então Me diga Me diga Me diga Me dá livrar dos meus velhos todo dia Que vai sentir saudades na minha companhia E então Alô 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 Alôaz Me dá lembrar dos meus pés todo dia Que vai sentir saudades na minha companhia E então O nome da música E amores da vida que não são pra mim E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia Chega chamando pelo nome E a boca aqui falou te amo E o nosso pra sempre É o espelho de não Mesmo que saia da sua vida Seja o livro a ver Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os A maior saudade De todos os E amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca aqui falou te amo E o nosso pra sempre Feliz vem Apesar de não te cobrou E o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida Seja o livro a ver Apesar de não valer o algo Que o galê que um tá bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os O nome da música é Quatro Sorrisos, meu Pernambuco Olha a minha blogueira, Lelé Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver Ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de juízo E o sem graça que me tira o juízo Exagerado E aquele depois do amor me pedindo Um abraço Você é esperto lá do meu que é só seu E eu esperto lá do seu que é só meu É só meu Quando eu te vejo o teu relógio O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chega perto da sua boca A gravidade vai perder a força Quando eu te vejo o teu relógio Joga a mãozinha pra cima Balança, balança Você é esperto lá do meu que é só seu E eu esperto lá do seu que é só meu Que é só meu A gravidade vai perder a força Quando eu te vejo o teu relógio O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chega perto da sua boca A gravidade vai perder a força Quando eu te vejo o teu relógio O nosso amor já tá fazendo mágica O nome da música é Ponto de Partida Santa Terezinha Plenambu Melhor a gente terminar Enquanto está cedo Não quero dividir seu amor Quero você só pra mim Só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Jamais Ou você fica comigo ou me deixa Minha turma boa do camarote, meus grandes Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto a você Desenho toda felicidade Quero que você Joga a mão em cima, joga a mão em cima e canta Ainda não quero mais Ainda não quero mais Outra amor em sua vida Ainda não quero mais Ser teu ponto de partida Mas que não sou eu O grande amor Da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Tiago, beijo Vou procurar outra alguém e canta Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto a você Enquanto a você Desenho toda felicidade Quero que você Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Ainda não quero mais Outra amor em sua vida Eu não quero mais Ser teu ponto de partida Mas que não sou eu O grande amor Da sua vida E eu não quero mais Outra amor Em sua vida E eu não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Mas se afilir Que gostou faz muito barulho Trüngar Joga, joga, joga Ô, meu coração sentiu Por alguém que só me usou Dia pensando Mas ela só vibria Mais ela jonou Volta a moção que eu tô viciado Nada que cara no teu reno quer Que amor sem safado E um chá de cama Chama! Prata na minha casa, vou te dar um chá bem dado Prata na minha casa, vou te dar um chá bem dado Dentro do meu par Dentro do meu par Oi, toma, rebola, BR10 Se liga, bebê Beijo grande, Cláudio Céu Olá, Cláudio Céu Graças ao seu Deus Ah, meu coração Oh, Galegui, nasce comendo Ia pensando que era amor Mas ela só queria posição Volta, mozão, que eu tô viciado Na saquecada Ai, Galegui Que Galegui um safado E um chá de cama bem dado Prata na minha casa, vou te dar um chá bem dado Prata na minha casa, vou te dar Toma, 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 toma Toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Cadê a turma que tá com saudade De tomar cachaça De rolando de sangue De um sangue malico E quando fica o paredão Bota a mão no som Quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade A quarentena do caralho A quarentena do caralho me deixou de... E você tá de novo 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 R10 Alô, Lídia de Jesus Alô, Lídia de Jesus Bota a mão no som Quero ver novinha na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade A quarentena do caralho me deixou de... E você tá de novo 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 Chama, 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 chama Tu não aguenta, R10 Samba, Terezinha, Pernambu Mas que é Felipe E o Rodebala do Pim Bá, 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 bá Bá, 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 bá Bá, 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 bá Bá, 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 bá Bá, bá, bá Bá, 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 bá Bá, 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 bá Bá, 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 bá Ela me falou que quer rave Bebida, quer bala Pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê e tô Como uma balinha Que hoje tem 17, tá sem o dia Vinha Onde que acontecia festa Ela me chamou de Quando é de medo Vinha se pode Vinha se pode Eu vi com a lugar Só tem como um dia Desenrola Bate, joga de latim Desenrola Apanhando, tá lançando É só da batana na nossa Apanhando, tá lançando É só da batana na nossa Desenrola Bate, joga de latim Desenrola Bate, joga de latim Ai, Panabu! Deu meia noite e eu subi O couro tá com medo Meia noite e eu subi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudindo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudindo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudindo Eu cato o canto e ela gemendo 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 Joga as mãos em cima, joga as mãos em cima Joga as mãos em cima, meu Pernabuco Joga as mãos em cima Atenção Santa Belezinha Tira o pé do chão aí Sai, 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 sai As mãos em cima Pro lado Pro lado Joga Joga Joga, 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 joga Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdude J Quem mandou se apaixonar pelo abdude J Tu hipnou, ele bem, hipnou, ele bem Hipnou, ele bem, hipnou, ele bem Hipnou, ele bem, hipnou, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo abdude J Quem mandou se apaixonar pelo abdude J Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Doente de amor Rebendo na vida noturna Galão da noite Uma boada aqui na zona sul Com a dor do amor Com a dor do amor Viajei de curador Fui curador desse mal de amor Escuta aí, Samba da Rezinha! Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Duma brincadeira Quase levo o fim Eu não sou cachorro, não Pra viver Tá humilhado Cadê minha turma que tá solteira e tá feliz aí? Solteira, me deito sem chifre e me levanto, bebê! Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar o que eu te dei Podem até te dar o que eu te dei Que ninguém vai te amar com o que eu te dei Você pode provar milhão de ver Você pode provar milhão de ver Você pode procurar tudo que eu te dei Você vai ver Tô no celular falando de um bar Bebe todas pra poder ir Pede um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô ninguém pra dizer Manda um recado e um beijo, meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Só tem um jeito dela me escutar Vai louvador, diz que é todo Comprada, deixa pra chegar Diga por favor Fala em luar Lança um luar e desce em ela Que tem uma base aqui O samba de Deus Cheio de desejos Diz a ele, louco, tô Só quero mais um beijo Só quem tem amigo corno Joga a mão em cima Não sei mais o que faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinha Preciso de você O Deus como eu te quero Eu não posso te perder E eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te provar Como é que eu posso Quem é o seu amor Se eu me sinto e perícia Não posso te dar E meu coração está em pedaços Está em pedaços Qual te amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Só não me deixe Nessa solidão Qual te amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Quem está solteiro e está feliz Você é o seu amor Você é o seu amor Você é o seu amor Olha Estamos em Santa Bérezino O Plano Amor Foi bonito Foi bonito Foi Foi intenso Foi verdadeiro Foi Você que fui capaz Fiz até demais Te quis Do seu jeito Te amei Te mostrei Que meu amor Foi te contando Me doei Me engrejei Foi fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Vendo a falta de você Saudades de você Saudades de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me meio a falta de você Saudades de você Que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Márcia Felipe Márcia Felipe Quem ama dá valor Quando existe amor Quando existe amor Ah, não serei Tô sentindo você Se arrumando E mais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Quem sabe canta, canta Meu bebê Se resolver trocar Amar por um instante Se pra você eu sou o insignificante Se resolver trocar Amar por um instante Se pra você eu sou o insignificante Cadê aquele teu amigo Que tá sofrendo pra caramba Aquele teu amigo Que tá triste pra caramba Ele tá aí Ele veio Aquele que passa o dia todo Pode ir falando Aquele mesmo assunto Do pé do teu ouvido O dia todo Aí tu disse assim pra ele Márcia Deixa esse assunto pra lá Márcia Esse negócio aí Só acaba em cachimblema Cachaça Chifre problema Tu disse assim pra ele hoje Vamos pro show Damás de Filipe Que lá tá cheio De mulher gostosa E solteira E ele quer Ele quer Sabe o que ele quer? Mulher ingrada e fingida Não inginaria dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguindo os meus encalços Com sorriso e beijo falso Me deixando alucinada Alô Miguel de Brasília Beijo grande Meu sofrimento é sem pausa Ô pernambucana gostosa Por tua causa Ele vai morrer E friagada E aquela tua amiga Que passou o dia dos namorados Tô te esperando Aquela declaração de amor Aquela ligação Aquela ligação Porque ele disse Que ia assumir ela No dia dos namorados E ele assumiu Ele assumiu Quem ama a mulher casada É só pra dois suspeitos Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Não há amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Não gostou de mim não Não sente amor por mim Qual as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foge Já sabe que Já me conquistou Já me sou sofrendo Me fere e me risca de amor Tu foge Não me alimenta Já sabe que Já me conquistou Já me sou sofrendo Mas se a viver Mas se a viver Seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa Caso você pude Então não use sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Você tem algo que só Você muda E a outra pessoa Não me apaixona Dá um tom pra mim 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 Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não mandar logo me prender Uma gaiola bem pertinho de você Ai, pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Deixa lá o que Deus quiser Ai, pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Me dê uma surra Alô, 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 senhor do povo Me dê uma surra Mas o que Anei, minha turma, porra Será a raiz do Pernambuco E muito mais E é Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Nossa linda, por favor Faz de todo esse amor pra honrar Ai, graxão, senhor do povo Dá vergonha de dizer O que disseram de você Galega e nas encomendas Dizem que o seu coração Boa, mas que avião Boa, mas que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de verão Vai trair o marido Em plena Ai, galera, vinda se encomendas Dizem que o seu coração Boa, mas que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de verão Vai trair o marido Em plena Me gostou mais, Maranha, é Domingão maravilhoso Aqui em Santa Terezinha, no Pernambuco Eu trouxe presentes Pra turma de Santa Terezinha Aqui no Pernambuco Eu trouxe a lingerie Que mais cresce no nosso país Lindas Design sem igual Conforto Estilo Eu tô falando Vocês sabem de quem, né? A lingerie Vem mais pra cá, bebê A turma da excelência Fica esperando esse feedback Em todas as cidades Que a gente passa E a gente tem presenteado Da turma Com excelência A lingerie A lingerie que mais cresce No nosso país E você pode estar mudando A sua vida Aí, ó Seu financeirozinho Aquele pixe Aquele pixe de Não tem no final do mês Você pode estar garantindo aí Virando Uma revendedora Da excelência A lingerie Que é a lingerie Da Márcia Felipe A lingerie que mais cresce No nosso país Obrigada de verdade E eu trouxe aqui Pra Santa Terezinha No Pernambuco Antes de eu presentear Vocês Eu sempre gosto De olhar Qual é a cor do golpe O que hoje tem, hein? Isso aqui é um baby doll Um baby doll Um baby doll Para as minhas princesas Lindas Preciosas Delicadas E únicas Únicas Você é linda Você é única Você é cheirosa Maravilhosa E com a excelência A lingerie Você vai ficar Sem goi Essa é a cara Das meninas Olha Uma de cada cor Por favor Pro negócio Ficar bem acomodado Sem ser apertado Turma da excelência A lingerie Um cheiro grande Pra vocês Aqui em Santa Terezinha Deixa eu ver se eu consigo aí, gente Que às vezes o vento Não deixa Isso aqui é mais um baby doll Lindão, ó Ó, meninas Quando vocês tiverem Cheirosa lá Vocês lembrem também Da Márcia Fili E essa aqui é vermelha Eita Tem cabaré Essa noite Aliás Santa Terezinha Tem ou não tem Cabaré Essa noite Tira, tira, tira O pé no chão Marcel Filipe Arentes E os seus pais Aminhecem Tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Eu vou curtir no rolê Galera de patos paraíba Você não se encantou E assim, ó A partir de hoje O nosso lance acabou Já foi, deu pra mim Eu vou beber Chama, chamarão Chamarão E não importa o que dizem Minha senhora Adeus, curta a sua vida Eu vou bucarte de cá Quem tá feliz Prepara tirar o pé E no chão Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Vem acabar essa noite Você não deu valor e não suportou A partir de hoje o nosso lance acabou Já foi Deus pra mim e eu vou meter O louco E não importa o que dizem E assim ó Adeus curta a sua vida, galegu das encomendas Prepara pra tirar o pé no chão Um, dois, três, assim ó Vem acabar essa noite, vem Vem acabar essa noite 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 Um abraço para o prefeito Nelson Luzosa Quem gostou vai te palma e dá um grito Vem mais um assim ó Meu prefeito, nosso vice que tá lá, tamo junto Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou Não é assim não, não é assim não, vem assim ó Olho no olho, o coração acelerar Desde os nossos filhos você vai abandonar Vamos dançar, vem agarrar, vem agarrar, vem agarrar, vem Amo eles e sou feliz Como se partiu Amo eles em nome de Troia, bala masculina, vem agarrar, vem Como se partiu de mim Eu não aceito o que você... Você pensa que é fácil dizer acabou Não é assim não, não é assim não, é aqui ó Olho no olho, o coração acelerar De vez os nossos filhos você vai abandonar Vamos dançar, vem agarrar, vem agarrar, vem agarrar, vem agarrar Amo eles e sou feliz Como se partiu de mim Como se partiu de mim Como se partiu de mim Quem gostou, bate palma e dá um grito Quem tá feliz, quem tá feliz Mãozinho pra cima Cadê os solteiros, solteiros, solteiros Eu vou contar assim ó É um, dois, um, dois, três Eu vou soar e beber Eu vou soar e beber E levar Que tá feliz Que nasce no mar no chão e vem Uou Parará E depois para agarrar Fim Uou Eita, precejo, bom Peça de ser Terezinha aqui no meu barra, Mucô E o prefeito Dércio Luçosa, nosso vice de Alvaro Tamo junto Hoje tem barra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, campou, quer mais Já preparei, abasteci a geladeira Na lotada de CP O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera E a cachaça subir Fazer suzum Não tem Quem tá feliz, quem tá feliz Que nasce no mar no chão Prepara, prepara Pra girar um pé no chão Todo mundo nu Eu vou soar e beber Colocar uma van E levar Vem Que é pra gente assim vem E depois para agarrar Parará Parará E depois para agarrar Parará 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 E depois para agarrar Parará Parará E depois para agarrar Parará Parará Vem dançar, vem Uh! Ô Santa Terezinha, bom meu filho Vem dançar Parará 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 Arantz Ô, rapariga E nesse cabalé aqui, tu não vai me ver O Subbalho e Bruno Marcelo e Felipe E pegue suas coisas Cancela os clientes E a partir de hoje, você não sobe mais Nesse polidense Tchau, tchau pra tuas colegas Vou mudar sua vida, meu bem A partir de hoje, você não dá mais O seu pique pra ninguém E o Roger fala no pique Oh, rapariga E nesse cabalé aqui, tu não vai me ver É o Arante Oh, rapariga É o Arante Eu vou casar com você Nesse cabalé aqui Oh, Luiz Bala Tô ligado em tu, viu? O Subbalho e Bruno Liga o Subbalho e não grito Uuuuh 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 Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Se beija seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Cadê minha turma apaixonada do pé? Não, tu, 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 tu Estou apaixonada A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta e se sabe Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Vários divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz De você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Oh, amor Oh, amor Lábios divididos Oh, amor E muito mais Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos os meus sentidos Que me apassei de novo Se nem ligo Para os amigos Dizem que sou louca Dizem que sou louca Que nos ouviremos Estão dirigidos Por seus pensamentos Que já não me importo Por tudo que faz Que acredito Te perdoa Sempre volto E que não mereço Essas horas que me compras Por isso Dizem que sou louca Que teu amor É minha bandeira Porque se você tem um sonho Eu sei que eu sigo Pela vida ideal Por isso Dizem que sou louca E que tua pele É minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso Dizem que sou louca Por que você E os seus caprichos Porque estaria de novo São só vices Para o meu carilhar Prefiro que me chamem louca E que prossiga a minha loucura Para sempre Estar contigo Que é melhor viver Essa loucura Entre a boca Entre os olhos Do que me levar A lua Por isso Que me chamam louca Louca, louca, louca Louca, louca Por isso Dizem que sou louca E que prossiga a minha loucura Para sempre Está contigo Maciá Felipe Falando de amor Maciá Felipe Retro Chama Carícias e declaração de amor De testemunha Que testemunha o nosso cobertão Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Fiquei em vontade Você Nada tem graça Baby Fico perdida Maciá Felipe Maciá Felipe É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama Que me tratasse como você Joga a mão em cima Pro lado e pro outro Joga a cantar Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ele vem Ou então vai me ligar Eu te amo mais assim Nada Fico desesperada Te esperar E o tempo que parece Não passa Eu me enfrente a beber Pra tentar entender Que estou Amor esperando por você Por você Maciá Felipe Falando de amor Amor esperando por você Por você A mais melhor Por você Mociá Felipe Falando de amor Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão Pra solidão E meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Meu bem Uma pintada de romance é bom Meu bem Joga a mão em cima Canta pra mim Canta Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo Diga sim pra mim Diga sim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo E na rua O sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta É você O R10 não liga pra essas coisas Tirarei Toda a riqueza de uma vida O meu amor Chama Você é Felipe Falando de amor Você é Felipe E eu Quem gostou faz barulho aí Primeiro passo Será que você nunca errou comigo E eu te perdoei Se não se lembra Tudo bem Mas eu esqueço que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu sou Se quiser eu deixo o que mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Essa aqui vocês gostam Olha Nada que você quiser Vai mudar minha opinião Nada mais vai me perder O coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Tenho que me acostumar Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprovou Você não soube vir ou não E isso tira mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Eu ligo que mentira queima roupa E nunca mais pudesse entregar a outra vez Você nunca me amou E quis chorar Em nossa despedida Você nunca me amou Você só me enganou Agora faça o favor De sumir De uma vez Da minha vida Quem gostou faz muito barulho Daqui a pouquinho tem Glício Glício Lee É isso mesmo, produção Glício Lee Daqui a pouquinho, hein, minha turma boa De Santa Terezinha Mandar um beijo grande pro nosso prefeito Delson Lustosa Nossa amiga alegre das encomendas Mas dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pé Vai trair o marido Em plena lua de mel As galegui das encomendas Agora vai casar É galegui Galegui das encomendas Disse hoje que agora vai casar É o que galegui? Mandar um beijo grande Pra turma da 2TM Alô Tiago Alô Matheus Um beijo grande Aliás, um beijo grande também Pra turma dos Sorventes Prox Que são os deliciosos sorventes Que estão invadindo O nosso país Fala, R10 Peraí que eu tô sem minha comunicação Essa semana nós gravamos DVD Lá em Fortaleza E o nome da nova música É da Márcia Filipe Aliás, liguem nas rádios Atenção minha turma Ligue nas rádios De Santa Terezinha Ligue nas rádios De Santa Terezinha E peçam a nova música Da Márcia Filipe O nome da música É Segue Victo Pra aquele casal raiz Que tá junto aí Na alegria e na tristeza Na riqueza e na pobreza Na saúde e na doença No show da Márcia Filipe Bebê Presta atenção aí Por você Eu voltaria no passado Pra viver de novo O tempo passa Mas não passa Essa vontade de te amar em dobro Por você Com você Uma salvida do seu lado é boa Canta pra mim Por você Por você Eu voltaria no passado Joga a palma em cima Baixa a palma na mão Joga 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 Abençoado por Deus Que bonito Por natureza Mas que beleza É Nere É Nere É Nere O que tá na mão Eu sou flamengo Mantenha sua manutenza Eu sou flamengo E nasce Eu sou flamengo E ela é Nere Eu sou flamengo E ela é Nere Eu sou flamengo E ela é Nere Eu sou flamengo Eu sou flamengo Baixa a minha banda Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Turma do Fundão Turma do Camarote Santa Terezinha Meu Pernambuco É sempre uma honra Um prazer muito grande Alegria estar aqui junto de vocês Que o Senhor derrame Sobre a sua vida Muita saúde Que o Senhor derrame Sobre a sua vida Muita prosperidade Em nome de Jesus Obrigada E quem gostou Joga a mão em cima ainda Tchau, 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 tchau Obrigada Bota a luz na galera, bebê Obrigada 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 Você é Filipe Valeu, Santa Valeu, Santa Valeu, Pernambuco Alisson do Posto Alegria das encomendas Meu prefeito O que é o sumo histórico Uh O que é o sumo histórico É o sumo histórico O que é o sumo histórico Alisson do Posto O que é o sumo histórico Ó Tchau, 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 tchau Corre, tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.